oi pessoal tudo bom com vocês comigo está bonzinho hoje não está ótimo não está bonzinho pessoal é pessoal está bonzinho já este aqui para melhor para vocês eu vou explicar daqui a pouco está gravando né dessa vez está gravando pessoal hoje estou gravando capucha vocês perceberam aí se melhorar vocês avisem se está como está vocês também avisem eu quero começar esse vídeo dizendo aqui que já é a terceira vez sem exagero é a terceira vez que estou gravando aqui 15 minutos de gravação a primeira eu pensei que estava gravando o microfone mas não estava eu fui para o youtube aqui pelo telefone mas não estava gravando a segunda vez o telefone que estava gravando tocou então parou de gravar o áudio e a terceira vez é eu desliguei o tanto móveis e comecei a gravar quando eu voltei para o youtube óbvio sem conexão e assim que eu liguei a internet tocou novamente ou seja é o quarto vídeo foram 15 minutos de gravação todo tem aqui o telefone o mesmo telefone que eu gravo o áudio estou usando ele aqui no youtube aqui ó tá ligado? faço até a posse para minha neatura pronto já posso tirar print então pessoal estou gravando aqui pela quarta vez como eu já disse a vocês espero que porque está sem internet não caia o sinal né que está aqui na tela e eu também vou ter tirado print mas não tirei print então vamos começar pessoal começar aqui pela Ana Beatriz Bia então eu chuto Bia obrigado por ter comentado obrigado Bia obrigado Bia obrigado Bia obrigado morto que está passando também tucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc lua, 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 lua. Gustavo Santos, Gustavo Santos, tamo junto, Gustavo Santos. Gustavo Santos. Alô, Gustavo Santos. Tamo junto, bah. Pé. Da Beatriz Tamo junto, Pia, obrigado por ter comentado Obrigado por ter comentado Obrigado por ter comentado Obrigado por ter comentado Júnior colocou só um nome aqui Então foi o nome do canal dele CDKKZD Nossa, que nome artístico Vou tá mudando meu nome Agora vou colocar CDKKZD do ASMR Tamo junto, mano, Júnior É nóis, mano Gabriel Alves Tamo junto, Gabriel Alves Tô vendo aí você comentando todos os vídeos Ele comentou aí, Gabriel Sales Mas o nome é Gabriel Alves Gabriel Sales Gabriel Sales, Sales, Sales Gabriel Sales Tamo junto, cara Tu é fera demais Gabriel Felipe Eu mesmo comentei Gabriel Felipe Tamo junto, mano Tem meu nome Tem meu sobrenome Tamo junto aí, Gabriel Felipe Gabriel Felipe Gabriel Felipe Maria Júlia Aí, a repórter da Globo Maria Júlia Majô, tamo junto Majô, muito obrigado Manda um abraço Manda um abraço lá pro Machu Coutinho Maria Júlia Majô, Majô, Majô Laine Morta Weaver Laine Obrigado Laine Tamo junto, de verdade Você é demais, pessoal Começou a chover Espero que não atrapalhe muito Ou melhor, né Tem muita gente que gosta de dormir com sonho de chuva Esse é o momento Obrigado Laine De verdade Muito obrigado Laine Obrigado Laine Bianca Obrigado Bianca Vou ter comentário Bianca, 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 Bianca Bianca, Bianca, Bianca Obrigado Bianca Se chover foto Eu acho que não vai atrapalhar, hein Olha só Pessoal, tá chovendo bastante Espero que não atrapalhe de verdade Tassiso Gomes Tassiso, tamo junto Tassiso Valeu Tassiso Valeu Tassiso Tassiso, ó Stephanie Obrigado Stephanie Obrigado Stephanie Engraçado é que eu pedi o nome E o Samuel Colocou o nome dele completo Samuel Victor Mendes Samuel Faltou o CPF Faltou a identidade Faltou o registro geral Beleza Na próxima você comenta Olha o Samuel Olha o Samuel Olha o Samuel Pessoal A chuva Engrossou Aí eu parei o vídeo aqui Dá uma pausa A ver se dá uma acalmadazinha Dei uma acalmadazinha Vou tentar continuar aqui Beleza Leandro P Leandro P Coronavírus Do canal do cara Leandro P Tamo junto Leandro P Bela R Obrigado Bela R Obrigado Bela R Canal do ASMR Obrigado Obrigado para eu estar aqui Canal ASMR Obrigado canal SME Obrigado canal SME Obrigado Gabriel de Paula Silva Obrigado Gabriel de Paula Silva Obrigado de Fernando Gabriel de Paula Silva Gabriel de Paula Silva Samuel Deodoro Deodoro, cadê o Alvin? E o Simon? David e Oliveira Estamos junto David David e SME Obrigado para este técnico também Lucas Dantes José Lucas Obrigado José Lucas Felipe Paulo Obrigado Felipe Paulo Obrigado Felipe Paulo Natan Lima Obrigado Natan Lima Maria Leira Obrigado Maria Leira Bruno Gomes Dracoboy Obrigado Bruno Gomes Obrigado Dracoboy Obrigado Gessinon Eu não sei como é que fala esse nome Gessinon Damos o outro cara Obrigado ele querendo de verdade Muito obrigado por estar aqui Você é demais Obrigado Obrigado Gessinon 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 Jésno Patrick Júnior, tô brincando, Patrick Obrigado, Patrick Tô mexendo, Patrick Patrick, cadê o meu esponjo, Patrick? Alexia Santos Obrigado, Alexia Santos, de verdade Obrigado, Alexia Alexia Santos, obrigado Obrigado, Alexia Kaique, quando? Kaique, quando? Kaique Obrigado, Kaique Obrigado, Kaique Obrigado, Kaique Leonardo Paixi Eu acho que é assim que se fala, Paixi Piagi Obrigado, Leonardo Obrigado, Leonardo Obrigado, Leonardo José Roberto Obrigado, José Roberto Curtindo ASMR Curtindo ASMR Fala José Roberto Mano, ajuda o Mano Curtindo ASMR Curtindo Joana 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 Soares Obrigado, Joana Soares Obrigado, Joana Soares Bela Bela PAP E aqui, velho, você é o cara também. Sempre que vocês te fazem nosso comentário, eu estarei lá. Tamo junto, Rico, de verdade. Rico, Rico, Rico. Rico, José. Rico, José. Rico, José. João Lucas Santana. Tamo junto, João Lucas Santana. João Lucas Santana. Jamile Graciele. Obrigado, Jamile Graciele. Ela comentou duas vezes aqui. Tem gente que comentou cinco, seis vezes. Obrigado, Jamile. Obrigado, Jamile. Lorenzo Browner. Lorenzo Browner é o meu nome, Gabriel. Não me diga, Lorenzo Browner. Tamo junto, mano. Obrigado por estar aqui. Julia Ferraz. Obrigado, Julia Ferraz. Celeste. Obrigado, Celeste. Obrigado, Celeste. Tamo junto, mano. Tamo junto, mano. Obrigado, Celeste. Douglas Ferreira. Douglas Ferreira. Tamo junto, Douglas. immigrants, CCC Schoon. Alan David. Tamo junto, mano. Tô vendo vocês aí. Sempre comentando nos meus vídeos também. Obrigado mesmo pela força. do libertaram. Obrigado Alan David. , Rafael Pereira. Tão puxando, mano Rafael Pereira Bruna Vargas Bruninha SMA Obrigado, Bruninha, por estar aqui Obrigado de verdade Se você sair pra nós também Bruninha SMA Bruna Vargas Bruna Cobertin Como é, menina? Coloca meu nome, por favor, Gabriel Te acompanhe desde o primeiro vídeo Bruna Cobertino Tenho o nome mais fácil Não, minha filha, pra colocar aí, velho Tô brincando, obrigado, Bruna Obrigado mesmo por sempre estar aqui Obrigado por minha cobertura Muito obrigado mesmo De vocês, eu não esqueço nunca Giovana Martins, obrigado, Giovana As aves era hoje Tamo junto, as aves Tamo junto, as aves É Evely Machado Obrigado, Evely Machado Evely Machado Evely, Evely, Evely Evely Machado Evely Machado Evely Machado Evely Machado Fala meu nome Obrigado, fala meu nome Obrigado Obrigado, João FF Aê João FF, apelão Gabriela Silva Obrigado, Gabriela Também vejo que você está aí sempre comentando Obrigado, Gabriela Silva Para eu estar aqui sempre Davidson, meu brother, tamo junto, cara Tamo junto, de verdade Davidson, Davidson, Davidson Davidson, vixi Davidson, vixi Olha lá, vai dizer aí, mano Davidson, obrigado Davidson João Faria João Faria Eu não faria, não Obrigado, João Faria, de verdade Por estar aqui Lívia Santana Obrigado, Lívia Obrigado, Lívia Obrigado, Lívia Obrigado, João Marinho João Marinho João Marinho João Marinho Próximo Isaac Gabriel O Quantos Gabriel aqui no meu canal, hein Tamo junto, FFZ Coringa Isaac e Gabriel Obrigado, Mato Por sempre estar passando aqui, Mato Obrigado, Mato Obrigado, Mato Obrigado, Mato Obrigado, Mato Obrigado, Mato Loane dos Santos Ela não acha aí Parece que ele escuta eu falando com ela Ela tá à volta na rua Fica aqui, assim Uma palavra pra cá Obrigado, Lohane dos Santos Obrigado, Mato Anônimos Anônima A S.M.A.R. Fernandinha Vitória Obrigado, Fernandinha Sucesso pra você Tamo junto, Fernandinha Fernandinha Vitória Gustavo Oliver Obrigado, Mato Todo sucesso pra você também Tamo junto sempre Augusto Meirelles Obrigado, Augusto Meirelles Obrigado, Augusto Meirelles Augusto Meirelles Mayara Martins Obrigado, Mayara Martins Mayara Martins Alemão do S.M.R. Tamo junto, mano Obrigado por sempre estar aqui Comentando meus vídeos Estou mais inscrito no seu canal Estou esperando o vídeo lá Obrigado, Alemão Obrigado, Alemão Matheus Costa Obrigado, Matheus Costa Joanas Joanas Joanas, Joanas Desculpa aí, mano Joanas Gonçalves Você é parente do Mavos Eu sou Gonçalves Obrigado, Joanas Joanas Gonçalves Obrigado, Joanas Gonçalves Pode botar de novo Já falou em um vídeo Mas se tem espaço nesse Taís Cáceres Taís Oliveira Ou Taís Cáceres Muito obrigado por sempre estar aqui Muito obrigado por ter comentado nesse vídeo mais uma vez, Taís Claro que pode Obrigado, Taís Obrigado, Taís Obrigado, Taís Obrigado, Taís Oliveira Obrigado, Taís Cáceres Miguel Boa aventura Obrigado, Miguel Boa aventura Por sempre estar aqui também Vocês estão sempre comentando aqui no meu canal Obrigado, Boa aventura Obrigado, Miguel Obrigado, Miguel João FF Tudo de novo, cara Tamo junto, João TKWheel69 Tamo junto TKWheel69 TKWheel �k TKWheel 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 João Paulo Esquentar pé Tamo junto, João Paulo Tamo junto, João Paulo Tamo junto, João TKWheel Breno Cocô Breno Cocô Breno Cocô tamo junto, Breno Tô lembrado você No vídeo passado Você também comentou o cara pra você estar aqui prendo, prendo, prendo prendo, prendo, prendo prendo, prendo, prendo olha eu sumindo ali, bicho meu nascimento, obrigado meu nascimento meu nascimento meu nascimento meu nascimento meu nascimento João Lucas Santana ou Márcia de Santana João Lucas Santana, obrigado obrigado João Lucas Santana, obrigado 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 João Lucas Santana DG do ASMR mudou de nome cara Diego FF ASMR valeu DG ASMR obrigado por sempre estar aqui comentando também mas eu deixei ASMR tamo junto Manoel sucesso sucesso aí pra você também fala o meu nome Manoela Lupião Manoela se não me engano também comentou nos vídeos passados você zoando o nome do inscrito então Manoela Lupião obrigado mesmo obrigado mesmo por estar aqui cara Manoela Lupião Yasmin Silva, obrigado Yasmin Silva Yasmin Silva Yasmin Silva Yasmin Silva Caio Dias Caio Dias Caio Dias Caio Dias Ela é Figueira Obrigado Caio Dias Obrigado Caio Dias Giovana Max Rafael Henrique Rafael Henrique Tamo junto Mano só sempre comentando aqui nos meus vídeos obrigado de verdade Rafael Henrique comentou umas 42 vezes aqui mas Tamo junto Mano mas Tamo junto Mano Rafael Henrique Júnior Amore Tamo junto Júnior Tamo junto Júnior Tamo junto Mano Juan Pablo Tamo junto Mano tu é bravo de verdade sempre comentando nos meus vídeos aí obrigado Renato de Sousa Santos obrigado Renato Renato de Fersano Renato 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 Eralto Gomes obrigado Eralto Gomes Jessica Alves Vanessa Lima Obrigado Vanessa Lima Obrigado Vanessa Lima Obrigado Vanessa Lima Stephanie Nunes Obrigado Stephanie Nunes Stephanie Nunes 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 Stephanie Nunes Tiago Gonçalves Estamos juntos, Tiago Gonçalves, tá vendo aí? Tu tá bem, comentando sempre nos meus vídeos Valeu, mano No final do vídeo você vai ganhar um prêmio Muito obrigado Valeu Tiago Gonçalves Kevin novamente Kevin Devin Obrigado Kevin Ele comentou no vídeo Valeu Devin Valeu Kevin Valeu Kevin O meu nome é Tiago Luiz Obrigado Tiago Luiz Tiago Luiz Obrigado por estar aqui Obrigado por estar aqui Tiago Luiz Meu cabelo Meu cabelo Eu pintei tanto meu cabelo Pra fazer esse vídeo E tô percebendo que meu cabelo não tá nem aparecendo Deixa quieto Vinícius Costa, salve Biel Tamo junto Vinícius Costa Eu acho que já falei Eu acho que já falei do Guilherme aqui Cara Vinícius Costa, valeu Márcia Viana Obrigado Márcia Viana Guilherme Almeida Obrigado Guilherme Almeida Vem lá Vinícius Oliveira Tô ligado em você Tamo junto mano Tô pedindo a quatro vídeos Como se seu terceiro E tu tá pedindo a quatro vídeos Valeu Vinícius Oliveira Tamo junto mano Guilherme Obrigado Guilherme Obrigado Guilherme Lucas G Tamo junto mano Tá sempre comentando aí Eu vi até uma sugestão sua Que postei Valeu cara Tamo junto Lucas G Lucas G Lucas G Lucas G Caiaque Teixeira Flávia Silva Por favor Obrigado Flávia Silva Obrigado Flávia Obrigado Flávia Silva Obrigado Flávia Silva Guilherme Henrique Valeu Guilherme Tamo junto mano Guilherme 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 Letícia Ramos Obrigado Letícia Ramos Obrigado Letícia Ramos Nina Nascimento Obrigado Nina Nascimento Obrigado Nina Nascimento Will TF Por favor Coloca meu nome Porque eu não fui chamado Em nenhum dos outros toys Will Will TF Por que você não colocou o nome em fase aí cara Will TF Tamo junto mano Canal Em Cana Tiago Santos Tamo junto Tiago Santos Tiago Santos Pedro Pedro Obrigado Pedro Pedro Cintra Lucas Gonçalves Estamos J codos Lucas Tuca Ticac 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 Obrigado, Bernardo, Antônio, obrigado por estar aqui, obrigado Antônio do canal, Jules, Antônio, obrigado Antônio, Fabrício Rafael, estamos junto, Fabrício Rafael, obrigado Fabrício Rafael, Pedro Mendes, Pedro Cantuária, Pedro Mendes, estamos junto, Pedro Mendes, estamos junto, Bruno Ferreira, estamos junto, Breno, sempre comentando aqui também no meu canal, obrigado por sempre estar aqui, Bruno, 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 Bruno Ferreira, Bruno Ferreira, Micael da Silva, é o nome do meu irmão, Micael Salomão, no caso, né, Micael da Silva, estamos junto, mano, Micael, 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 Mariana, 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 Cleidson Santos, obrigado Cleidson Santos, Pedro Júnior, valeu, Pedro Júnior, André Henrique, obrigado André Henrique, André Henrique André Henrique Cauê Tamo junto Cauê Eu sei que não vai aparecer Quem disse a você que não vai aparecer Cauê Tamo junto Mano Vinícius de Almeida Tamo junto Vinícius 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 Renan Martínez Tamo junto Renan Flávia Lima Obrigado Flávia Lima Obrigado Flávia Lima Obrigado Flávia Lima Pedro Arthur Obrigado Pedro Arthur Railan Silva Obrigado Railan Silva Pude Queria aparecer nos últimos dois Sussurrando o nome de inscrito e não aparecia Então coloca o meu por favor Murilo Tamo junto Murilo Se você não apareceu nos últimos dois Provavelmente Não deu tempo de você comentar Ou você comentou após O vídeo ter sido feito Mas valeu mano Tamo junto por estar aqui Meu Queza Rayane Obrigado Queza Rayane Queza Rayane Gustave Tamo junto Gustave Tamo junto Gustave Tamo junto Gustave Desculpa Gabriel Cheguei tarde demais Eu nem sei se vou Nem sei se você vai colocar meu nome Que é isso É Marcelo Logo você rapaz Você me acompanha aí dentro do canal Tomou com fé Tamo junto Marcelo e Flogs Tamo junto Marcelo e Flogs Tá lembrada Marcelo e Flogs Muito obrigado Marcelo e Flogs Muito obrigado Simon Obrigado Simon Olha Simon Simon Muito obrigado Simon Apareceu o Alvi E apareceu o Simon Vou botar só Eu adoro Mundo curioso Mas meu nome é verdadeiro Luiz Henrique Mas como tem bastante Então posso usar Mundo Curioso Mesmo Tamo junto Luiz Henrique Do Mundo Curioso Luiz Henrique Do Mundo Curioso Toc As notificações Estou utilizando E por último Toninho Silva Toninho Silva Obrigado Toninho Silva Mesmo Pessoal Vou dar uma atualizada Aqui Foro 133 Apareceu mais um nome Aqui Por último O último, vou tentar achar aqui rapidinho, quem foi o último, calma, apareceu mais o nome aqui, quero ver quem foi, pera aí, calma aí, calma aí, calma aí, o último, como eu disse que o último será o primeiro, esse aqui vai ganhar um prêmio, assim que eu achar ele, vou ganhar um prêmio, vou mandar pra ele aí um prêmio quando eu achar ele aqui, pera aí, até agora nada, hein, quem foi o último, cadê você, rapaz, será que vai aparecer aqui, apareceu não, apareceu mais com o pessoal, mas não apareceu aqui não, olha logo aí, bicho, apareceu um comentário a mais aqui, ó, 154 comentários, mas não apareceu aqui, né, então, pra você que comentou, muito obrigado mesmo, obrigado de verdade por eu estar aqui, obrigado de verdade, tamo junto, deixa eu voltar aqui pela página do áudio, que passa aí igualzinho, E como eu disse, foi bastante difícil gravar esse aqui, esse é o MCMR, mas vale a pena, cada um de vocês que apareceram aqui, que estão sempre comentando no vídeo, obrigado de verdade, tamo junto, tamo junto, muito obrigado por eu estar aqui, valeu, galerinha, tamo junto, é nóis!